Olá, amigos e amigas, eu sou Paulo Matos, candidato a prefeito em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Sou empresário, sou pecuarista e já exerci cargos estratégicos na Prefeitura de Campo Grande. Fui presidente da Agência Municipal de Habitação e secretário especial de projetos. Construí mais de 12 mil casas, cuidei do PAC Mobilidade, liderei negociações com o governo federal, governo estadual e organismos internacionais, trazendo verbas para a nossa capital. Tenho um plano de governo com 20 metas que vão modernizar a administração e oferecer melhores serviços à população. Vamos construir hospital municipal e promover uma ampla reforma administrativa. Estou preparado para realizar a melhor e mais dinâmica a administração para Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul.